Televidente, nós está aqui um dia mais na La Curaçao E agora nós estamos na La Curaçao, te passo para nós um bom para mostrar-vos Há nós que começamos a mostrar-vos e televisão aqui E Smart TV aqui, 3D de 70 inch Bom, esta mira, uma pantalla grandíssima, mas a mira turcos clarito Anto, o preço? Apenas R$ 4.999 florim Apenas inclui também garantia de 1 ano e também está aqui para o 3D Televidente, a parte de televisão grande aqui, tem também de diferente outro tamanho Manera de 60 inch, 55 inch, 46, 42 inch e também 32 inch Tudo está aqui na La Curaçao Sony é a marca de Smart TV aqui Para o que está na Rádio também, La Curaçao tem uma variedade mais grande Nós que começamos a mostrar-vos, estão de marca Sony Bom, esta mira, aqui também tem um diferente modelo Também tem uma linha de LG, uma variedade mais grande Mas tem uma linha de 2.000 Watt, 3.000 Watt Bom, esta, se você escolha E são grandes, mas são um pouco mais checadinho Tôr, mas tem aqui na La Curaçao Bom, esta, a dia de festa, porque toca a música de Pasco Tá aqui na La Curaçao, bom, esta Banda de LG, mas tem também Samsung Diferente marca Diferente model, turna E o meu preço aqui na La Curaçao Bom, você, durante o dia de festa aqui também La Curaçao tem um diferente aparato Para o cabelo De minha marca E marca Con Air Bom, esta é diferente Tão, tão pequeno E são um pouco mais grande Fim também Diferente tamanho de fim Votnão altíssimo Para se não é cabelo Fim e queda mais, mais bonita Mês Outro bando aqui, nós que mostramos É diferente Hot Tone E seita, para botar E cabelo Dins style E para nos sentir Homba Também E machine De feita Machine pa feita Machine pa pela Turbo Tão aqui na La Curaçao Para o dia de festa Também Boa luz Up and top Para o regalo Para o bom dia Palo de Pasco Também Está aqui na La Curaçao Boa mestreta Então o que começamos Mostramos É da ibu Tablet Nang Que está começando De 99 Florin Também botar E Galaxy Tab Para 389 Florin Botar E Galaxy Note E também E Galaxy Tab 3 Um pouco mais grande E também É Sony Tablet Xperia Turbo Aqui na La Curaçao E o famoso Ipad Também Tur Aqui na La Curaçao Para borrar Si É regalo De fim De aia Televidente De forma Kino Semostrabo Algum Artículo Nang Botanha Aqui na La Curaçao Invitasion Ta pabopasa Comproba Pabomis Coaki Botanha Un variedad E sempre Bay Na E Miho Prez La Curaçao A Curaçao A Curaçao